Morre Marília Mendonça aos 26 anos após queda de avião. Morreu na tarde desta sexta-feira, 05, a cantora Marília Mendonça. A artista de apenas 26 anos, um dos nomes mais populares da música brasileira no momento, estava a caminho de um show na cidade de Caratinga, em Minas Gerais quando o avião bimotor caiu. Ela deixa o filho Léo, que tem menos de dois anos. O avião de pequeno porte caiu em uma área perto de uma cachoeira em Caratinga nesta sexta-feira, 05.11. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com capacidade para seis passageiros. Morreu na tarde desta sexta-feira, 05, a cantora Marília Mendonça. A artista de apenas 26 anos, um dos nomes mais populares da música brasileira no momento, estava a caminho de um show na cidade de Caratinga, em Minas Gerais quando o avião bimotor caiu. Ela deixa o filho Léo, que tem menos de dois anos. O avião de pequeno porte caiu em uma área perto de uma cachoeira em Caratinga nesta sexta-feira, 05.11. A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PTONJ, com capacidade para seis passageiros. Por meio de nota, os bombeiros informaram que o chamado de socorro chegou por volta das 15h30. Além dos bombeiros, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, atendeu à ocorrência. Marília Mendonça era, atualmente, uma das maiores artistas do Brasil, responsável por fazer o feminejo, a música sertaneja cantada por mulheres, se popularizar no país. A história da cantora começou quando ela tinha 12 anos, no papel de companhia.